Fecha os olhos Não te quero mais Dentro do coração Oh, oh, oh Quantas vezes eu tentei falar Com você, com você, com você, com você Eu não gosto de me ver assim Mas não tem solução A verdade dói demais Em mim, solidão Tenho que ser mantido Tenho que ser cruel O leão De amor Subindo na voz E nós hoje Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão Voar, voar Voar, voar Eu sou assim Um brilho do farol Além do mais Amar Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir Por onde ninguém for No alto coração Mais alto No alto coração No alto coração Agora sou vocês No alto coração Piafra!